Olá amigos, bom dia, boa tarde, um bom madrugado para você, tranquilo? Eu sou Caciel Leite e seja muito bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, aquele pedido sempre, curta, se inscreva. E se você já for inscrito e gosta do conteúdo deste canal, compartilhe com mais alguém. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda bastante ao engajamento do vídeo e do canal também. Hoje o nosso cenário vai ser um pouco diferente, vai ser aqui no escritório mesmo, porque mês de declaração de imposto de renda, inclusive, a gente já fez uns 3 vídeos sobre imposto de renda. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail, se você tiver alguma dúvida pode mandar por lá. E se você quiser contribuir com este canal de dados de trabalho, o Pix é este mesmo meio aqui que aparece na tela. Mas pessoal, hoje a gente vai ser um vídeo sobre política, tentar fazer um som leve, um som de blues. Lembrando que o blues é o começo de tudo. E pessoal, a gente sabe que hoje a gente está vivenciando a hiperinflação na Argentina. Ela havia sido controlada há um tempo, mas agora ela votou seu esquema de hiperinflação. E também, recentemente, periodicamente, a gente vai ter a eleição na Argentina, né? E a pauta vai ser economia, não tem como fugir disso, né? E atrelado a isso, há um outro assunto também, que vai tratar. O pessimismo com a economia se amplia desde a posse de Lula. Não sei se acho que dá para ler daí do outro vídeo, né? O pessimismo da economia se amplia desde a posse de Lula, que não é novidade. Por quê? Porque desde a campanha do Lula, ele já havia dado sinais do comportamento dele. E até agora, já devemos fazer, vamos fazer, entrando no quarto mês agora, de abril, né? Governo dele. E até agora, nada diferente. Ele não tem a responsabilidade fiscal, ele vai inchar o Estado. Quando você inchar um Estado que é inflado, você é obrigado a recolher mais imposto, e tomar mais cargo tributário em cima do empresariado, e as pessoas ficam pessimistas. Isso é o que eu acho bem provável. É, agora o Datafolha me deixou abrir o vídeo, né? Que é o que seria? O Lula agora, ele quer tentar buscar o apoio dessa classe média bolsonarista, que eu acho bem provável. Mas voltando aqui, o caso da Argentina e com inflação na Argentina. A gente quer hiperinflação. Hiperinflação é aquela situação que a gente já vivenciou nesse momento, lá para a década de 80, início de 90, né? Eu tenho 37 anos, fazer 38 no final do ano, então peguei ainda os resquícios dessa hiperinflação, como deram bem pequena, não me lembro mais, claro, né? Mas, até o meu pai falava que você recebia o salário, você corria para o mercado para comprar o que der, para passar o mês. E aí, demais contas, você não estava nem aí. Se der, desce pagar, der, que não desce, paga, não paga e compra. E é basicamente isso que acontece hoje com a Argentina. Já vinha acontecendo, já vinha acontecendo. A moeda perde valor, não vale mais nada. E as pessoas pegam aqui, recebem o pagamento e vai correndo para o mercado para poder comprar o que tem, porque amanhã é capaz daquele produto, que ela veja o valor, essa carteira aqui custando 10 reais, amanhã pode estar custando 15 ou 20. E qual é o problema disso, pessoal? Por que é tão difícil assim, quando o país entra nessa espiral, é um limbo que é difícil realmente sair depois? Porque a gente diz que a inflação, ela é um sistema que se retroalimenta. Em que sentido? Mesmo que o governo comece a tomar medidas para controlar a inflação, o próprio, ainda que ele viu lá, o próprio pessimismo do mercado freia. Por quê? Porque, digamos que eu gastei 5 reais para produzir essa carteira de trabalho, eu posso vender ela a 10. Mas eu, com o vendedor, automaticamente, já aumento antecipadamente o preço disso daqui. Por quê? Porque na minha cabeça já pode aumentar amanhã. E se eu vender o preço mais abaixo lá, hoje, e outras coisas de insumo aumentar amanhã, eu perco. Então, ele também, o sistema de inflação, ele é um sistema um pouco vicioso também. E a só da Argentina, com a gente, é bem parecida no começo, na década de 90, quando foi criado o Plano Real, década de 94. A gente adotou a paridade, né? Um dólar, um real. E a Argentina também tinha adotado a paridade, um peso, um dólar. Só que, em 1959, meados de 99, ou mais ou menos, ou um pouco antes disso, o governo mudou a política. Ela adotou o campo flutuante e passou a negociar em dólar. Isso, já na época, já deu a soma quebrada na Argentina. Por quê? Porque o dólar é uma olhada forte. O peso não vale nada. Nunca valeu. E sem contar que a própria doutrina argentina, ela sempre foi uma doutrina populista, sempre passou por vários e vários golpes. E, pessoal, a gente conversa. Eu não tenho nada contra assistencialismo. O assistencialismo tem que haver, tem que ter um programa de financiamento estudantil. O SUS, ele tem que haver. Agora, o problema é que quando você tem um Estado inflável, que começa a distribuir 5 milhões para artista, você entope o governo de ministérios, você, a máquina pública, ela está a se mascarar. E o governo, ela não gera divisa. O Estado, ele não produz nada. Ele é obrigado a quê? Arrecadar mais. E, eu acho difícil. Aqui, nessa reportagem aqui, ele já falou de calote, né, externa. Embora, embora, a questão do calote é o não pagamento do juros da dívida, até porque a dívida mesmo externa dele já está lá. na cifra, eu acho que o estratosfero, eu acredito que eu já tenho um desígio de pagar essa dívida há muito tempo, já. E a segunda, e a segunda matéria é essa aqui, né, o pessimismo com a economia se amplia desde a pós-lula. Aí, o pessoal fala assim, até porque o Lula falou assim, ai, o mercado é muito, é muito sensível, eu não sei o quê. O mercado, pessoal, o mercado é todos nós, incluindo, incluindo quem consome e quem produz. Vamos lá para nós, consumidores. Se você tem aquele seu dinheiro, se você pretendia trocar de carro esse ano, certo? Se pretende trocar de carro esse ano. Mas, na sua opinião, a economia não está legal. Isso é uma perspectiva de crescimento, de melhora. Então, se você for trocar de carro este ano, você prefere segurar um pouco. Você segura a máscara ali que está o velho, tenta fazer o que precisa fazer para poder rodar nele, e segura um pouco. Quando você faz isso, e outras pessoas, uma coisa, é uma pessoa isoladamente fazer, outras coisas, mais consumidores, começam a fazer. Aí, quando você começa a fazer isso, as funcionárias deixam de vender. Começa a acumular aquela estoque. Cumulando aquela estoque, a indústria começa a deixar de produzir. Deixando de produzir, ela passa também a precisar menos de mão de obra. menos de mão de obra, mais pessoas desempregadas. Então, você começa a perceber que o pessimismo, ele de fato pode gerar uma crise econômica. Por isso, pessoal, se falar de economia sem falar de política, não tem como, porque são duas coisas que andam juntas. Eu sinceramente, eu acho assim, e o Lula também, com radares, não ajuda a diminuir esse pessimismo. uma vez que eles adotam o Lula, adotam um discurso bem afrontoso e o radar e a política dele é tributar, 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 tributar. Ele, é... Eles querem mudar o teto de gasto, porque o teto de gasto, ele impõe um limite, né? Mesmo que o... que o... o... o Estado recade mais, mas ele pode ter um limite máximo para gastar. E aqui, não. o arcabouço fiscal, conforme o Estado arrecade mais, ele é autorizado a gastar mais. Mas para arrecadar mais, eu tenho que recolher mais imposto. Isso é uma coisa que, sinceramente, que é um reflexo disso. Além da loja americana, que a gente teve aqui, esse rombo, né? A gente também teve a... a loja Marisa, que até tem uma reportagem que vão precisar aqui. Marisa já está fechando algumas lojas. Bom, a primeira reportagem aqui, isso aqui é um dia atrás. A Marisa vai fechar 30% das lojas físicas, seu ataque a regalias a estrangeiros. Você veja, mercado de aluguel de moda, o preço precisa aumentar em cerca de 600% do quadro médio. O benefício, a empresa, como o Shein, são citados por Céu. Mentira, mentira. Mentira. Uma coisa assim, eu acho assim, eu acho que tem que ter um certo frio na Shein, outras lojas estrangeiras, mas acontece que já tem, já existe. Muitos produtos que eu entro aqui no mercado aqui, já pagam uma série de tributos quando eu entro. Então, isso não é justificativa. A justificativa é que as pessoas também não estão mais comprando. As pessoas estão sem condição de gastar. E quando, assim, os próprios bens de consumo básicos, você vai pro mercado, as coisas estão mais caras, você começa a gastar mais dinheiro pra se deslocar que gasolina, coisa básica, você começa a cortar o supérfluo. Então, se eu pretendia comprar uma outra camisa pra trabalhar, não, eu prefiro permanecer com essa velha aqui mesmo e por aí vai. Aí, a loja americana é bom nesse métier, eu acho que talvez a Renner também, eu acho que eles têm dificuldade. vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a você que ficou aqui até o final, tá bom? Hoje vai ter publicação de resenha, eu não sei bem se eu vou publicar antes ou depois de entrar nesse vídeo. e essa semana a gente vai começar a nossa primeira série de vídeos sobre o departamento pessoal e o primeiro vídeo vai ser sobre o desvio e a coluna de função publicada na semana. A minha intenção é publicar toda quarta-feira, mas isso não é certo ainda. Então, inscreva-se no canal, é difícil para não perder nenhum vídeo. Tá certo, pessoal? Com isso, agradeço. E até a próxima, réis mortais, vamos torcer porque o Brasil dê certo, não é porque eu não vou ter um sapo caixaceiro que eu não quero que ele faça um bom governo, até porque uma média que ele faça também prejudica a nós, eleitores da oposição. Até mais, pessoal! Boa!